Por um lado, eu gosto de privacidade, porque também trabalho com questões sensíveis dos jornalismo e que nem todos podem ouvir antes de ser publicado. Portanto, a privacidade, sim, há alturas em que eu tenho que fazer entrevistas, tenho que estar isolada, o que nos passa calor, que já existem aquelas cabinas, portanto, ajuda-nos. Há coisas que são discutidas na nossa empresa e tenho a certeza que em várias outras empresas devem ser mantidas confidenciais e, portanto, há coisas que não queremos que outras pessoas saibam e podemos aproveitar também, mais uma vez, tendo o ambiente do coworker, ter o nosso espaço privativo.